Tá pra provinha, Daniel. Vai voa ai whoosque, Caval, Perjeu, Tabaga, Verginho, já vai na calda do bolo, começa a disputa profissional, vai para primeira rodada. Ai whooske Tom Luiz, chama na mão direita, Boica a Zeca, que vem de carro. É um gol. E esse segundo gol está no final,ando um gol. O Rei querendo mudar o seteote, ele não foi preso apressado. O que está no final de umaação, o 67 jogajinhos, Brasil, é usada. aqui ó para mim aí vai fazer aqui só descendo a 38 vai na cama do boi já faz a volta vem vem Zé Guião aí vem direto e só descendo aí Zé Guião aí Zé Guião vai 3 a Zé Guião vai para que desce a tudo vai de boa desde aí aí Zé Guião tem a para clavinha vai de boa já 10 a 39 aí a Zé Guião tem a doutora e chama tem agora as vingadas vingar a Vigar André vai do Rio de Janeiro aí Zé Guião desce e não desce e não é trocado aí eu dou para quem morar eu apresento o Rio de Janeiro vem Geraldo Neto 45 Geraldo você apresenta ele foi Jardim Jairz agora vai só para cá vai a gente tem a final aí já não tá ligado demais a gente tá até estranhando vai de boa gente tá vendo aí Geraldo Neto aí Geraldo Neto descendo o Rio de Janeiro já vem aí aqui vai de boa migrants vai de boa gente tá embora agora ren考enda aí ó aí well aí vai queira é meu trabalho já mostra aí aí o trabalho já avaliérios vai lá na cama do ele mostra da sinistro, vai pra parte, olha pra cá e liga no domingo, já vai aí no domingo, atua no peço da ficha, acabado do trabalhador, aí a cafina aí já vem, agora aí menina, descendo, travada, vai no boi, chama na mão direita, boi, descendo, que lembra e tem uma hora aí dos voca, vem no balão, já um trecho, vai dentro do jogo, dentro do jogo, dentro do jogo, dentro do jogo dentro do jogo, já vai dentro do jogo, carvando boi, capaz da volta, equipe calzando, senhor do jogo, aí negou, volta, dez anos, esse voce mais aí o dobra que vem no barão, o trapisa se apresenta, volta, o dobra que vem aí o Washington, o que vem, se apresenta, legal, o tesou aí trabalha o Washington, vai na cama do boi, ele vai pagar o fim aí o Gonçalves, vem se apresenta, Daniel aí Washington, e dez anos aí Daniel Neves, que vem, vem até pé, vem Daniel, vem até pé Daniel Neves, que vem, vem a 217, legal, o tesou aí trabalha o Daniel, vai no boi Daniel Neves, que vem a 217, vem se apresenta, vem cruz Daniel Neves, faz a volta, vai na cama do boi, o tesou vai acabar mediocre o ganardojudes vem a 207, vem parked o sonho 219 de 207 vem se apresenta, vem aí a galera do frio doi Raise, que vem aí ellos o Seanick Z immerfooto chama na canhata vem agora vou deixar passar para correr aí já dessa amiga aí o cabelo pegar isso aí na calda do Boi ele não tô garanhão dos filhos e vai 257 a luz e abelita varizado e gaius aí aí na calda do Boi chama na mão de mim tá porque é já que ele me cai aí vai ver a carrega o trezeiro contra o tom do bicho aí a ver daí o seu cenário é 278 e vai gostar e aí vai gerar a guerra trezeiro semana que a gente era o Ceará vai estar na TV daqui a pouco ele será na TV maquiada vai ficar no drone aí vai caminar o drone alguns que vem se apresentam para o ponteiro Alô nega localinho nunca vi um negócio tão ligeiro aqui ó aquele militar de galinha alto bem mano aí já dessa agora você nem que agora você nem já faz a volta agora o outro vermelho para que ele faz a volta lá no boi chama na canhá para dois denis a luta aí o pai vai trabalhar daí eu te bora vizinho para vizinho vai no boi trabalha o cavaleiro de ponteiro de volta vai ano que vai liderando o pé a TV né ponteiro que é o ator livre aí vai para a parte ali para o coelho aí vai descer do verde e se vai descer do baratão do boi e acredita chama na canhota e vende a força dele por no ar juro aí esse se apresenta o reservado já morrer na canhota agora o Renato agora eu pronto para a vinda a Natalho lá vai pelo certo é o trezor tá para o S já vai na conta do gol Wess aí chama na conta do gol e já faz uma volta vai para o ar nove aí vem Renato aí o S já certo vai no ar e acredita chama na canhota muito gente querecola no gol Instagram de final vai tentar para a iga em outubro até o patragua e a 4ª semana vai vir convidando a todos aí para grande final, lá também vai faltar na 5M, mas vem o cadê-se Renata Ior, guardando a calda do gol, já 12, vai para a parte da Renata Ior, vai descendo do primeiro hora, o que ele demontou, o ministro é Palmeiras, vai 29 para a primeira, e nessa para a volta, o que joga aí, aí vai Grosso na cena, a bola é grossa, só na calda do gol, já faz a volta na calda do gol, já 29 em Gera, não está dormindo, vai descendo, chama na mão, eita, vou descer aquele lugar, vai, 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 vai para a capa louca, Gera, vai, já volta com a Gera aí, vai, vai, Gera, Gera, tá na capa sujida, vai, Gera, 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 zero, vai, Gera, vai, Gagaís, vai na calda do bol, vai, Gera, tá na capa do gol, vai, Gera, 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 faz a volta, Gera, 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 vai começar, Gera, vai, Gera, Gera, vai, Gera, 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 que é a graça do gol, vai, Gera, 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 e os três, vai, Gera, Gera, vai, Gera,bai Gera, vai na casa do Boi, aí fechando a rodada, faz a volta, ele volta ao jogo do Veste, aí vai o Zapetua crescendo, já na guerra, vai no Boi, chama na canhota, já na hora. Aí Walsh, 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 volta ao Hano Walsh, vai detencionado o Valsh, aí Walsh vai Vietinho, trabalha, vai no Boi, já deixa a pação, Boi, bora, 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 Vietinho. O Boi não correr agora, obrigado, Bratíssimo, aí Walsh está descendo, jogando Vietinho, vai no Boi, vale o título, vem campeão, vai jogar, Vostlin, aí são quem que finaliza os times, é a rodada, agora te vai no Boi, aí já volta, chama na mão de Vietinho, e aí Walsh, 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 Walsh. É que o Boi vai no Boi, já testa a passada, é do Boi Daniel, o além do título vem campeão, ele mostra na onda a bola, aí na cama do Boi, já senta a cama do Boi, faz a volta aí em Recife, Pernambuco, é capital Pernambuqueana, vai Augusto Olímpio, é senhora? Juro. Contra de Boi, deixa passar pra Câmara. Aí, o S descendo, 10 a 9, vai na Câmara do Boi, que a pássima volta, viu, meu? Leonardo Filho, que vem pra mim. Aí, o S descendo, vai na Câmara do Boi, e a Câmara do Boi, que chama na Câmara, que não vai demorar. Juro. Aí, pelo certo, Leonardo Filho, volta o jogo, a segunda aberta, vai a 29. Deixa o Boi, vem aqui, ó, deixa o Boi. Aí, já vem assim, trabalha o cavadeiro, Leonardo Filho, vai no Boi, vai a 29. Ó, vem, o Dio que vem, se apresenta, o Dio que vem. Leonardo Filho vai na Câmara do Boi, e assim vai gravar. É o Dubrovino Moral, o presente, o fio está liberado, é o treinador, o Dio que vem, vem assim, tem o Cidio de... Aí, o Dio que vem, vai deixar o Boi, mas... Aí, o Dio que vem, vai deixar o Boi, mas... Aí, o Dio que vem, vai dar isso, o Dio que apresenta a casa, ele quer passar pra corredora. Aí, valendo o título de campeão, o Dio que vem, se apresenta, o Dio que vem, já vem na Câmara do Boi, e assim vai na Câmara do Boi. Aí, já volta o Dio, vai trapar o Gê. Aí, o Dio que vem, 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 vai na Câmara do Boi. Aí, não pode errar, perdeu, viajou, já 10 a 38, viajou, vai viajou, vai viajou, no trabalho, o Cavaleiro Verdié, vai no Boi, chama na mão direita, muito grande, aqui no Bicá. Aí, o Dio que vem, para quem vai disputar, volta a piloto, só pra cá, ganha a Câmara do Boi, aí. Terminando aqui, já começa, chamou, não entrou, já. Só disputa, Marinho, quem correu aqui não vai pegar, agora, porque ele não correu, não escuta, não. Agora, vai no Boi, gente, aí. Aqui, exportar o filtro, aí, 25, tem que ter corrida aqui, já vai, deixa eu ver aí. Tem que ter corrida, Zinho, agora. Aí, Zekiel, tá vendo, Zekiel, vai lá, 3, de lado, Zekiel. Aí, na topa do Boi, Gui, faz a volta, vem, Gui, André. Aí, vai, Zekiel, caçando, vai pra porta, Zekiel. Aí, vai, Zekiel, vai, Zekiel, vai, Zekiel. Aí, é 45, ele já, outro, 2. É, outro, né, pega o 3, eu, vai, 4, tem Marquiazinho, pegar na ponta, agora, deixa eu passar, vai, pra, que eu vou, aí. Aí, 45, deixa eu correr. Aí, apresentando, Vini, Jameiro, deixa eu parar, Vini, Jameiro, deixa eu parar, Vini, Jameiro, já, Bé, Zekiel. Aí, na topa do Boi, faz a volta, já, né, Vini, Jameiro, já, Bé, Zekiel. Aí, já, Bé, Zekiel. Aí, vai, Bé, Zekiel, vai, Bé, Zekiel. Aí, montando, Vini, Jameiro, vai, Bé, Zekiel, vai, Bé, Zekiel, vai, Bé, Zekiel, vai, Bé, Zekiel. Aí, vai, Zekiel, 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 vai, Zekiel. o ótimo que a gente se apresenta dos grandes e seus brincadeiros aí que vai o alto vai na calda do boi e a santa calda do boi rapaz uma volta bem grosso aí vem a gente vai para a página alto vai descendo na placarada e para quem volta agora vem o morango se apresenta vem 429 é lá na moto e jeito a gente se apresenta no outro vem depois abençoar isso faz a movimenta prepara para a vingera vai dar para que vai lá para o boi e aí ele vem o outro volta para o legal do filho 429 não é mal do filho vai depois da 10 anos aqui agora deixa passar o boi vai lá do filho vai ver que é o deixe até agora aí vamos lá na moto e jeito é sair lá 429 aí vem o cara da de gaís, o pai vai fazendo faz a volta na casa do boi chama na mão de rito, tá muito bom, agora ele não todo dia fez o outro dia eu tava lá, vai daí o que se voe agora vai para correr agora outra vez, vai deixar passar para a corredora aí vai daí 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 vai daí aí eu tô pra quem é projeto abroco, camada veículos, vestirem de na terra terra, é a beira aí, sua pai vai na casa do boi já faz a volta é o 250,7, chama na mão de rito, Eita, muito desequilibrado. 1, 2, 3, 0, 278, vindo no ponteiro. Para deixar passar o olho para agora, deixa aí melhor, deixa aí melhor. Aí já vieram, já vem no ponteiro. Aí que assim vieram, já trabalhava, já na canta do ponteiro. Vai 278, vindo no ponteiro. Aí vieram, já descendo, paga a volta na canta do ponteiro. Aí para a parte, chama na canhota, muito desequilibrado. 1, 2, 3, 0. Aí, atrapalhar, segue na perda, vai no ponteiro. Vai carlinho, ultima vez. Vai, vai no ponteiro, vai carlinho, bora, 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 bora. Aí, é atras levantada, o Santa Cruz, ele não trabalhando. O cabecado com a primária em 20, 15, o cinto a ponteiro. Aí, dentro de ponteiro, faz a volta na canta do ponteiro. Vai, trabalha aí. Um gol, desembaramão, já entrego, garinho. Com a decisão dessa rodada aí, Mário, já temos o campeão do PPD pracional, vai vir aqui na cena mas vir aqui na cama do bairro já faz a volta iniciar a dada ai vir aqui na cena, olha o gol, queria parabenizar aqui o meu poteiro aí pelo eles representam este ar, eles representam o que ele não trouxeram o que ele se apresenta aqui agora, o que ele se apresenta aqui agora agora, 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 ele vai nascer aqui agora agora, 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 para o que ele foi ele vai trabalhar no descer controlador, Geraldo Néstor vai lá na conta do trotetor, o parceria volta a contoror aí Geraldo Néstor vem com a sinha, e a fracacia já veio vamos ver vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que ele vai vir aqui agora ah, o que ele se apresenta aí o que ele se apresenta aí, o que ele se apresenta aí bora, 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 deixa eu ir agora bora, 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 bora裡, chaco, calqueirokan e o que ele se apresenta aí, o que ele se apresenta aí na turnada Primeira três orang n �man Amém! A conta do protetor está certa, já continuou, já fez isso, agora para fazer o valeu, garoto! Viu o rapaz aí, viu o legal aí, até exato. Ai, que menino já atribuiu agora, não é? Bora, bora, vejo aí, mãe. Bora, bora, pra ter que ver. Vai, bora, 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 bora. Apenas o que tem o doutor Neto, o Natanael, o Jé Cançamento, o Daniel, o Jé Todeiro, o Rafael Abrezeira, o Zé Tentado e o Big. Ele que pôr isso aí em cinco minutos, ficar ligado na semana aí. Esse turquinho é aquilo. É, que é muito bom já. Aí, vem velhinha sem volta, agora vai. Batalha invadida e rita o grande. Aí vem velhinha, sua receba-a. Era... Foi, era doido tranquilo, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Eu tenho... Por quê, da vida sabe. Da cairada, da cairada, de dois, é para fazer valeu. E aí, graças a Deus tem tudo certo, vai levar mais nesse título aí, mais um para a Coração da Revista. Eu quero ser primeiro a minha outra vez, toda a minha família, minha esposa, espero que ela torceira do meu pai, é uma nova época, eu estou chamando de cavalo, e é isso, vou reatar com meus amigos, é do, é, a reatar com eles e a maior alegria, os amigos, meu parceiro, meu pai, e a dois pés para mim. Ah, não ser raro, e mês que vem vem trazendo aí, um super campo lá no Xerém, no Rio de Janeiro, mas a galera está aqui assistindo aí, Geraldo Neto, você é muito bonito, e lá nesse título também, para garantir o passapé final dessa festa maravilhosa que vai acontecer, mês que vem lá no Xerém, no Rio de Janeiro, mas a galera está aqui, no lugar do Rio de Janeiro. Senhor, eu quero agradecer a quem eu dê pra fazer, e mais rapazinho, pra mim, pra sua filha, em uma canada por aí, cara, está esperando, meu pai, que está em casa sentindo, e agradecer também a sorte de claro que a senhora estava trabalhando lá, e eu sou uma filha, minha filha, minha filha, minha filha, tá morrendo. Eu vou te dar um parabéns por mais que isso aconteça. Eu não acredito que é um Deus muito bom aqui. Eu quero agradecer muito a Deus. Eu não, e eu também estou a sintonia, e eu lembro que eu estou a sintonia, e eu estou a sintonia, e eu estou a sintonia aqui.